Gente, como é que eu faço pra descascar bem facinho o alho? Tem muita gente que tem dificuldade de descascar o alho, machuca o dedo, às vezes na hora de tirar a casquinha, mas eu vou ensinar agora uma técnica bem facinha pra vocês descascar o alho. E vamos lá! Olha, vocês vão cortar as duas, essa cabecinha aqui, o final do biquinho do alho. Ó, vocês vão cortar assim, tá? As duas pontas. Depois, vocês vêm e corta assim, ó. Corta essa quina aqui do alho e prontinho. Tá aí, ó. A casquinha, ó, toda solta do alho. Bem facinho de tirar. Agora, depois que eu descasco, também eu gosto de fazer muito assim, ó. Pra amassar o alho, eu venho com uma colher. Vou tirar aqui essas casquinhas. Eu venho com uma colher e venho assim, ó. Eu venho, tipo, raspando, sabe? O alho. E aí, rapidinho, a gente faz, a gente tem um alho pisado, amassado, pra gente temperar a comida. Tá aí, gente? Bem facinho de fazer. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá bom? É assim que a maioria das vezes eu faço alho. Aqui em casa eu tenho um espremedor de alho, mas eu acho muito mais prático. Eu gosto de fazer muito assim. Se vocês gostaram dessa dica de como descascar o alho fácil, então deixem um like aqui no vídeo, tá bom? Que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E um beijo, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.